Senhor, fazei instrumento de Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve o lião, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe e é perdoando o que se é perdoado e é morrendo o que se vive, para a vida eterna.